vamos lá bom dia fiel vamos lá vamos falar de corinthians gente só uma informação são as 11h25 a informação saiu tem gente só isso 15 minutos fresca informação tá no forno ainda e eu quero dar um recado ao presidente do corinthians mas antes de tudo se inscreva no canal você que é corinthiano realmente torce para o timão quer informações quentes debate aqui a gente aceita também opiniões contra a nossa claro nem sempre temos razão somos apenas mais um né mas se inscreva aqui no canal deixe seu like seu comentário notificação sininho para que você receba nossas lives hoje tem transmissão copa são paulo júnior aqui nós vamos transmitir o jogo do timão do timãozinho buscando a sua segunda vitória lembrando vencemos o resende por dois a um né gols do kevin e do matheus araújo e hoje o timão busca a segunda vitória na copa são paulo júnior quem tem mais tem 10 em time que nunca soube que você ganha uma copa são paulo júnior mas é isso aí então mora que o guilherme bilho seja titular viu diogo cista será que a escolinha do silvinho tá aparecendo bom mas vamos lá do ilho monteiro alves soltou aí uma né uma rodói nas redes sociais segundo nas redes sociais o presidente do corinthians iria com calma agora buscar no centro avante não teria mais pressa ele e alessandro nunes roberto de andrate confiam no mega atacante eu não sei como ele joga no brasil ainda o mega o ultra o jogador mais rápido que eu já vi o número 77 e isso pra mim tem duas formas de expressão ou a politicamente correta ou a hipócrita porque se confiassem tanto assim no jogo não estaria atrás de um centro avante pra chegar aqui jogando e sim pra complementar elenco mas isso acho que foi dito no momento que as portas se fecharam né porque dois três dias atrás falávamos que a situação do cavani já tido por vinagre oficialmente o corinthians não saia do negócio mas já tido por vinagre e o do ilho também havia dado uma declaração em relação ao diogo costa que só negociaria como jogador se ele tivesse reincidido o contrato com atlético mineiro porque o corinthians não poderia arcar com a multa né e o soares havia dito que não tinha interesse de jogar na américa do sul e aí ele veio com essa frase politicamente correta acreditamos em joão joão tá louco presidente desculpa não dá pra acreditar mas parece que as coisas mudam novamente e agora eu vou ter uma coisa a dizer o presidente do william monteiro alves ao incompetente do roberto de andrade e o decepcionante gerente alessandro nunes alessandro cara eu tinha muita fé que você ia fazer diferença nesse departamento de futebol e infelizmente você sucumbiu a incompetência do roberto de andrade inacreditável triste falar isso um cara que adivinei muito como jogador mas vamos lá presidente o senhor só não terá um centro avante agora se o senhor não quiser e agora eu vou usar suas palavras para dar notícia que eu tenho aqui né mas se inscreva no canal deixa seu like agora eu quero saber o seu comentário fiel você corinthiano confia no camisa 77 joão não precisamos de centro avante vamos de joão mesmo é isso ou os dois homens que eu vou citar agora aqui que a coisa mudou completamente você buscaria presidente o senhor falou o seguinte eu só negocio com o Diego Costa se o Diego Costa estiver liberado pelo Atlético Mineiro caso contrário não haverá como sentar para conversar com o jogador porque o clube não tem condições de arcar com a multa pois bem presidente não foi isso ai 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 então atenção do Ilho Roberto de Andrade Alessandro Nunes alô você é você mesmo diretores do esporte clube Corinthians Paulista e alô fiel preste atenção a atenção a primeira notícia a primeira saiu a 15 minutos 18 minutos segundo o Vinícius Nicoletti informação vinda do Atlético Mineiro Atlético e Diego Costa chegam a um acordo sobre a rescisão de rescisão de contrato a rescisão de contrato a rescisão de contrato o atacante aí Duilho presta atenção está livre para assinar com outro clube a rescisão a rescisão sai entre hoje e segunda-feira Duilho você falou que o jogador tivesse livre você negociaria com ele atenção Atlético e Diego Costa chegam a rescisão a rescisão a rescisão de contrato a rescisão de contrato a rescisão de contrato o atacante está livre Duilho livre para assinar com outro clube rescisão sai entre hoje e segunda-feira então presidente o senhor falou que o jogador estivesse livre o senhor negociaria com Diego Costa já ligou apesar de eu ter minhas ressalvas contra Diego Costa não achar tudo isso entre ele e o João desculpa eu sou Diego Costa né então Marley e o João sou Marley claro óbvio né mas presidente o seu sonho é o Cavani e eu disse isso muitas vezes atrás o capitão também dia três de outubro eu trouxe a informação que teríamos um derby em relação a Cavani porque o seu sonho passou seu o desejo da tia Leila lá presidente do átomo verde mas aí os sonhos se frustraram né é de repente Cavani volta a titular técnico fala que precisa de desesperadamente aquela coisa toda e o Manchester parece que vai pedir para o jogador cumprir o contrato e aí tinha o Barcelona o Barcelona não estava mais no negócio que estava fechando com Morata a Juventus estava não estava mais que já estava acertando com o Icardi mas o Cavani não ia vir mas oficialmente o Corinthians não saiu do negócio pois é ontem chega a informação através do nosso amigo Weber Lima que estará segunda-feira aqui no canal às 20 horas tá às 20 horas 8 horas da noite uma live especial falando muita informação de futebol um abraço Weber e a galera da rádio capital capital São Paulo tá e que o Manchester United aceita liberar Cavani para América do Sul para qualquer time do Sul americano desde que se acerte com o atacante e que o Palmeiras estava de olho no atacante e o Corinthians estava na frente por já ter feito uma proposta em 3 de outubro de 2021 eu trouxe essa informação que Corinthians e Palmeiras teriam duelo em relação a Cavani e não é que agora o Cavani pode pintar também no Brasil e hoje sai uma informação é a seguinte Progman e Cavani lideram o time de 17 jogadores insatisfeitos no Manchester United eles lideram aqueles jogadores que querem sair do Manchester United Cavani é um que está na lista que quer embora do Manchester United e o Manchester não vai fazer nenhuma objeção se a saída for para a América do Sul então presidente vou perguntar de novo para o senhor até então o Corinthians estava trabalhando dia e noite atrás de um camisa 9 as opções haviam se fechado as portas o senhor usou o termo politicamente correto eu não vou falar que é hipocrisia vou dizer que é político então tá mas pode ser hipócrita também eu não sei eu prefiro acreditar que é politicamente correto que vocês acreditavam no Jô o Jô centroavante e o Corinthians calmamente buscar no centroavante essa frase foi usada porque as portas haviam se fechado os nomes que o senhor especulava ou fez proposta e estuda aquilo imaginando assim ninguém vai vir porque agora presidente o senhor me desculpe o senhor tem das três opções que o senhor queria o senhor tem duas com as portas escancaradas Diego Costa que o senhor disse com as suas palavras que sentaria assim para conversar com o atleta se ele estivesse livre no mercado e está livre agora e nunca escondeu de ninguém que seu sonho era Cavani tanto que quando ele está no PSG se eu for tentar buscá-lo por empréstimo então presidente e agora ambos estão ficando livres no mercado o senhor ainda acredita no Jô? Jô não quer acreditar nisso a Fiel não quer acreditar nisso queremos um nove para agora a Tausa o senhor sabe que o seu parceiro comercial quer um nove de peso para agora para ser garoto de propaganda da empresa presidente não perca a chance e não ouça Roberto de Andrade pelo amor de Deus presidente busque esse centroavante de peso conquiste esse parceiro comercial que vocês trouxeram que é a Tausa para que vocês possam chegar lá nos Emirados Árabes e buscar quem sabe um parceiro tão forte quanto que dinheiro lá não é problema para transformar o Corinthians mais forte ainda poder trazer grandes nomes com apoio dessa empresa basta fazer a coisa certinha não perca a galinha dos ovos de ouro não deixe a Tausa e o parceiro dela irem para outra equipe por questões tão pequenas cumpra o que está sendo combinado não foi combinado ter um centroavante traga o centroavante é isso presidente o senhor queria Cavani está aí o Cavani o senhor falou que aceitava conversar com o Diego Costa está livre ou no mercado e agora presidente? não vem, não me venha com o Jô que Jô vai dizer uma coisa para o senhor Jô aqui não vai ficar quieto se tem canal que vai falando não, tudo bem o presidente está certo tem problema dos outros canais aqui nós vamos falar a verdade o senhor falou que se o Diego estivesse livre o senhor conversaria com o jogador está livre conversa com o jogador o seu sonho é o Cavani o senhor não fez uma proposta pessoal pelo Cavani? e se o Manchester aceita liberar para um time sul-americano o que vocês estão esperando ainda? eu estou esperando o jogador responder? quis esperar o cara responder? amigão, quer ou não quer irmão? é isso, é pouca ó, não quer? o Esporte Clube Corinthians Paulista oficialmente sai do negócio com o Cavani a proposta apresentada pelo clube não atende as expectativas do atleta desejamos futuro e sucesso na carreira dele desde que não seja contra a gente um abraço Cavani vai ser feliz vai no Diego Costa fechou com o Cavani? quer trazer o Diego? se livra do Jô Jô Raio Guparta Marjo né? se livra de Flávio Santos tem Reginaldo olha o Guilherme joga bola o pira, hein, presidente? presta atenção né? tem Gabriel Juan então os caras que você se livrar você traz dois caras de peso para jogar na frente então, Fiel essa é a notícia e o que você faria agora? por falta de uma opção que haviam acabado todas agora temos duas quem será o nove? quem você traria? quem é o matador da Fiel em 2022? façam suas apostas a noite pré-jogo transmissão ao vivo Copinha São Paulo Júnior Timão buscando a segunda vitória e o pós-jogo com claro, né? os comentários da partida e as informações do Timão que vai ocorrer durante o dia farem um resumo à noite como sempre e claro se durante o dia pintar uma nova informação venham correndo contar pra vocês tamo junto e vai Corinthians valeu! se inscreva no canal, hein? Tchau, tchau!